Em 1995, chegava nas telonas o primeiro filme do herói dos quadrinhos, o juiz Dredge, com Sylvester Stallone no auge, liderando o elenco no papel principal, e com a famosa frase Eu sou a lei! Como muitos de vocês já sabem, em Hollywood, é até comum por lá vários atores serem cogitados para interpretar personagens, e com o juiz Dredge, não foi diferente, inclusive ele, o tio Arnold, que foi considerado a interpretar o herói dos gibis. Dá pra imaginar Schwarzenegger fazendo o juiz Dredge? Pois é, e também o Joey Patsy, o famoso vilão de Esqueceram de Mim, que chegou a ser cogitado por papel de Fergie, mas no final, foi feito por Rob Schneider, que acabou quase sofrendo um acidente no set de filmagem. Eu disse quase, porque pelo tombo, enquanto o ator descia pela escada, ele acabou caindo e batendo forte o rosto no chão, mas felizmente, o ator não ficou gravemente ferido, tendo apenas algumas pequenas contusões, e depois de alguns dias se recuperando, pôde continuar as filmagens como se nada tivesse acontecido. Ainda bem, né? O longa foi bastante aclamado pelos efeitos especiais impressionantes e a atmosfera futurista na época, e o supervisor de efeitos visuais, Joss Williams, foi o responsável por fornecer todos os tipos de efeitos do filme, desde explosões, equipamentos mecânicos e assim por diante. Já com o robô Hammerstein do filme, a equipe de efeitos tinha em mente de colocar um ator mesmo, com algum tipo de traje, mas o diretor Danny Canyon queria que fosse totalmente mecânico, justamente para mostrar que não poderia haver ninguém ali, e isso acabou meio que preocupando a equipe, em colocar um equipamento pesado interagindo com os atores, como na cena em que o robô segura pelo pescoço a atriz Diana Lane, que interpretou a Juiza Hershey, companheira de Dread. O ator Jürgen Prokno, que interpretou o Juiz Griffin, chegou até a dizer que era assustador fazer as cenas com o robô mecânico. Também não é pra menos, né? Um dos dias mais complicados de se filmar foi nas ruas de Megacity 1, onde tinha esse carro que no filme era um carro futurista, que até flutuava no chão. É, um filme do futuro, com um carro mais do futuro ainda. Logo depois da equipe preparar explosivos para Dread explodir o carro, rapidamente a mesma equipe teve de preparar mais uma explosão em um banco, e logo em seguida, na mesma cena, preparar e colocar o robô, para em seguida atirar em alguns juízes. Josh Williams disse que esse foi um dos dias mais pesados das gravações. Segundo ele, foi um dia bastante agitado. Já na parte do túnel, quando Fergie e Dread correm de uma bola de fogo, era fogo de verdade, viu? A equipe apenas disse, corram, e eles foram mesmo. E apesar deles estarem usando uma espécie de gel anti-queimaduras, o ator Rob Schneider chegou a dizer que nessa cena, ele não estava atuando não. Ele estava com tanto medo, que correu de verdade para sobreviver. E chegou até a dizer que colocaram mais desse gel anti-queimaduras, no Stallone, por ser ele a maior estrela ali. Só não deu para saber se ele estava mesmo falando sério, ou estava só brincando de falar sério. Vai saber, né? Já a cidade futurista de Megacity 1, mostrada no filme, foi produzida parte por miniaturas e parte em computação gráfica. As motos low masters usadas pelos juízes foram feitas em duas versões. Uma para andar pelas ruas, e outra que seria, digamos, a versão voadora da moto. Na parte da perseguição pelos ares, por exemplo, a equipe de efeitos filmou o primeiro cenário com tudo montado, para logo em seguida, filmarem o Dread e o Furg na moto, que na verdade estava numa espécie de plataforma móvel em frente a uma tela verde. Deu um trabalho para juntar tudo no computador. Mas no final ficou incrível, né? Antes de entrar no próximo assunto, eu queria te lembrar que aqui embaixo tem aquele botão de inscrever-se. E se você estiver gostando do vídeo, vale a pena assinar o canal, viu? Para estar sempre por dentro dos bastidores e novidades do cinema. Mas vamos continuar porque tem umas cocitas más para comentar aqui. Então, vamos lá, hein? Você já deve ter ouvido falar que o longa cometeu, digamos, o que alguns fãs diriam de pecado capital do cinema, por terem removido o capacete do juiz nas telonas. E realmente, nas histórias em quadrinhos em que o filme foi baseado, o juiz Dread jamais tira o seu capacete. O contrário do que ocorre no filme, né? E isso se deveu ao fato de Stallone ser um rosto bastante conhecido na época, e que não mostrar o rosto de um astro não seria uma ideia muito boa, não. Afinal de contas, o Stallone receberia em torno de 15 milhões de doletas para fazer o herói dos quadrinhos. É, pode não parecer muita grana hoje em dia, mas na época era uma bela fortuna, hein? E tudo para não mostrarem o rosto de um dos maiores astros de Hollywood? Claro que não, né? E por isso tiveram que fazer muitas mudanças de roteiro. Tanto que a versão final do filme, como conhecemos, foi completamente diferente do roteiro original. O diretor Danny Kenyon, que chegou a recusar em dirigir duro de matar três para dirigir o juiz, teve tantos problemas com relação a essas tantas mudanças, muitas delas, aliás, feitas pelo próprio Stallone durante as filmagens, que declarou que nunca mais trabalharia com uma grande estrela de Hollywood em um filme. E por isso, o longa é considerado uma bela bomba pelos fãs do personagem, por conta da forma como retratou o juiz de Megacete 1. Mas na época teve status de blockbuster, hein? O filme tinha tudo para dar certo, mas a arrecadação mostrou que a coisa não foi bem assim. O filme teve um custo estimado de 90 milhões de dólares, e se pagou por pouco, batendo 113 milhões, enquanto ficou em cartaz. Mas tirando a questão da bilheteria, no visual, o juiz não fez feio não, viu? Mostrando que boa parte do dinheiro da produção investido nos efeitos visuais, nas máquinas futuristas e no figurino, foi bem gasto. O design do uniforme dos juízes trazia muito dos quadrinhos, como as ombreiras enormes e a arma que obedecia a comandos de voz. Um dos maiores acertos da produção. Automático. Abrir fogo. Abrir fogo. Munição penetrante. Munição penetrante. Alvo duplo. Alvo duplo. Bem legal, né? A incursão do juiz Dredd pela terra maldita, fora dos muros da cidade, e seu encontro com os mutantes, é outro acerto da produção. Com destaque aqui para o ator Christopher Edinson, que fez o Mim Matini Angel com uma caracterização surreal, hein? Lá em 2012, foi a vez do ótimo Carl Urban dizer Aqui é o juiz Dredd. Eu sou a lei. Mas isso é assunto pra outra hora. Hoje o like ou o dislike é por sua conta, hein? Clica aí onde você quiser, porque você sabe que o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho